Ok, eu voltei aqui, eu não sei o que aconteceu, mas vamos lá né, caramba, que coisa bizarra, mas tá bom, tá bom, tá bom, não tenho nada a reclamar, vamos continuar jogando aqui no Minish Cap, feliz, contentes altantes, e é isso aí, estou passando por um abismo da morte profunda, e pronto, passei, é isso aí, vamos continuar, e ir apelando com o Super Charge Attack, o Super Spin Attack, porque ele é muito apelão, bicho, esse negócio mata todo mundo, já percebi que ele não é só extensivo, além de me dar uma defesa suprema e atacar de todos os lados, ele também é mais forte, ele é mais forte do que qualquer outro tipo de ataque, caramba, isso é muita apelação, bicho, não, oh, caramba, eu sou burro mesmo, eu faço tudo bonitinho e erro no último segundo, tá bom, Mas eu já vi o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que atravessar essa parte por baixo, pra poder escalar do outro lado, voltar pra trás, e pra poder, oh, caramba, 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 beleza, agora tem que subir um pouquinho pra depois empurrar a pedra, aí, inteligência, link, inteligência, opa, cuidado, vocês de novo morram com hit, cara, tá vendo, esse ataque ele não é só apelão por ser extensivo e uma defesa instantânea, Ele também, ele é forte, ele derrota todo mundo com um golpe só, aquele cavaleiro maligno a gente derrotou com três golpes, bicho, isso não é pra qualquer um, não, oh, eu fiz merda, não, talvez não, é só usar a Rockscape, não, não dá, ok, como que eu faço pra me salvar agora, ah, não, caramba, tá, pra cá eu consigo ir? Não, eu consigo pular aqui, não consigo? Ah, consigo, beleza, então a gente vem pra cá, pega esse arzinho, toma cuidado com as balas, não é nada muito complicado, pega aqui de novo, opa, quase que me pegou a bala ali, pelo jeito, mas não, não, pegou, a gente agora consegue, chega nisso, consegue, chega nisso, consegue, 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 isso, eu tô do lado de fora do castelo, pelo jeito, né, tô percebendo isso, tô vendo um padrão aqui, Tá bom, morra, pronto, eu vou entrar nessa torre, eu vou reto, vou reto, vamos ver o que tem pra cá, nada, não, não, aliás, tem coisa ali sim, eu acho que tem coisa ali, morre, beleza, ok, é só jogar o Boomerang mágico, nada muito problemático, e vocês dois, fiquem aí, eu não ligo pra vocês, vocês também não, oh, caramba, cuidado, cuidado aí inimigos, E aqui tem mais uma passagem que eu não posso entrar, mas tem cinco flechas, o que é bom, beleza, então vamos entrar nessa aqui, porque essa aqui é mais bonita, né, é uma entrada mais bonita, e, ok, vamos ver, tá, nada muito difícil, só a gente fazer assim, 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 Aê, Linker, a gente avança, e faz isso, prontinho, nada muito difícil, pronto, e agora vamos ver, ah, dois de vocês, simples, eu vou sair apelando, de novo, oh, não, esse aqui não vai dar, esses aqui eu não vou conseguir apelar, E o escudo, e o, droga, o negócio de, o Boomerang mágico também não vai funcionar, de vocês, pelo jeito, ok, vamos ter que fazer uma estratégia um pouco mais, é, mais pensada, né, beleza, tá, ele tem que chegar, ele tem que olhar pra mim e querer acertar, isso, quer saber, dane-se, vem cá, vem, vem pra perto de mim, vem, eu vou lançar essa bomba em vocês, beleza, ou faz isso também, é, vamos na doideira, Não, não é uma doideira não, porque a doideira não funciona, flechas, flechas de luz tem que funcionar, nossa, ele consegue bloquear a flecha de luz, caraca, eu tô tomando uma surra, bicho, vai, morre, 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 caramba, eu tomei muito dano, só pra derrotar um cara só, caramba, que falta de ética, como diria o senhor vigia, toma, ah, flecha de luz funciona, é um, é um artifício interessante pra enfrentar esse cara, Só que o problema é que ele consegue defletir minhas flechas, caramba, oh, toma, e a flecha normal, ó, ah, a flecha normal também funciona, mais fácil, toma, toma, beleza, vai demorar mais, só que é mais efetivo, só tem que torcer pra flecha conseguir varar essa defesa dele, que é muito boa, é tão boa quanto o meu Great Spin Attack, beleza, atirei, consegui varar, oh, caramba, cuidado, Tudo bem, agora é um só, então é mais fácil, ok, eu vou morrer, vou morrer desse jeito, e eu não tô pronto pra gastar uma fada ainda, pelo menos eu não desejo isso, e eu ativei um portal vermelho, onde vai lá esse portal, vamos ver, deu aqui na entrada, beleza, vou aproveitar pra me recuperar, e eu já volto, beleza, estou de volta, e vamos continuar então a nossa aventura aqui, Depois de tomar um couro desses soldados dourados, caramba, esses bichos é forte, hein, e eu apanhei pacas pra eles, mas tudo bem, o importante é a gente passar, eu não gostei disso, não gosto quando portas trancam na minha cara, isso nunca é um bom sinal, ok, ah, tá, beleza, então aqui não serve pra nada, né, a não ser que eu venha com uma, não tem nada pra fundir aqui, então é, não serve pra nada essa passagem, Vamos tentar vir aqui do outro lado Desse lado aqui, parece que vai dar a mesma coisa, né, vai ser a mesma coisa? Não, aqui tem um jeito, bombas, beleza, é, o jeito mais, tem um jeito complicado de fazer esse negócio, caramba, você pode tentar atordoar uma bombinha, vai fazer ela explodir aqui, ou você pode simplesmente É, explodir normalmente, né, como uma pessoa normal faria, só que, ah, não, não vai funcionar, vou ter que fazer de maneira complicada mesmo, ok, tá, tem que fazer uma bombinha ficar doida, não é pra matar, é pra fazer ela ficar doida só Ah, isso vai ser complicado Não, caramba Oxê, tá bom, vamos lá Opa, a gente vai ter que subir e ativar isso aqui Tá, a parte fácil foi Agora a parte difícil Para essas bombinhas, ah, elas não estão mais aqui, eu vou ter que re-spawn elas, caramba Tá, ah, isso vai ser difícil Tá Aí, beleza, deixei uma doida Só que não foi na hora certa Ah, tá, 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 eu acho que eu consigo fazer isso aqui, tá bom É Aí, ela entrou lá? Não, ela não entrou Mas é um jeito É uma solução Eu posso fazer isso Não dá pra jogar bomba aqui mesmo Tá sim, caramba Eu tô moscando aqui, eu tô achando que não dá, mas dá sim Não posso jogar na plataforma, mas eu posso encostar ela bonitinha aqui que ela entra Ah, beleza, então Tem o que aqui? Flecha Eu tô precisando mesmo Eu tô querendo fazer uma super complicada maneira de entrar Mas na verdade não, é só fazer as coisas do jeito que tem que fazer, cara Não inventa moda Eu adoro fazer isso Vocês não perceberam ainda, né Eu adoro inventar Meu zíper Prendeu, droga Ah, deixa eu quieto Eu adoro inventar uma maneira complicada de fazer as coisas Quando tem um jeito muito mais simples Beleza Vamos pra cima Porque pra cima é pra frente Caramba Esses caras não vão parar de me dar susto mesmo, hein Beleza Vamos apelar Toma uma Toma duas Só tomar a terceira e você já era É, mas tem que ser Great Spin Attack Vai Só se eu sair girando assim, poça do lado Tomou três, ó E morreu Cara É simples É só apelar E... Ah, tá Entendi Agora eu vou ter que... Nossa Beleza, então, né Toda sala vai ter agora? Pô, meu Caraca Eu vou ter que derrotar tudo isso Mas vocês gostam mesmo de me fazer sofrer, hein Beleza Tá, vou usar de quatro chaves Ah, já entendi Quatro cavaleiro Quatro chaves Tô sacando como é a parada Ai, ai Tô vendo Nossa, eu acho que você gosta de me trollar mesmo, hein Tá legal Tô aqui Opa Cuidado Vai ter dois aqui E... Eita Esses aqui é... Furioso, hein Cara, eles tão me pegando com uma fúria tremenda Toma Venham Toma Toma Vem cá Esse aqui deve ser mais fraco, pelo menos É, eles são bem mais fracos Também são dois, né Só tomar um Great Spinatech na cara e pronto É, pelo jeito não vai ser complicado, não E eu até ganhei um King Stone Ah, valeu a pena Beleza Ah, sim Flame Lantern Vamos acender isso Beleza Vai Aí Funcionou Só continuar rodando junto com a roleta da alegria aqui, né A rota roda a gente E a gente chega Fantasmas Caramba, eu esqueci vocês lá em Royal Valley, mano Para Não, para de graça Vocês não... Ui, é revezamento aqui É, termina um, chega outro É filinha já esse negócio Caramba, hein Ah, tá Era um só, que era verdadeiro Tá, tá, tá Não entendi o direito do desafio Só fui entendendo o final, né Mas tudo bem O importante é que funcionou A gente matou todo mundo E deu certo E aqui tem uma chave Tem uma chave A primeira de muitas Quatro, na verdade Quatro, quatro Não vamos exagerar São só quatro Ok, então Então a segunda vai estar do outro lado E eu provavelmente vou ter que entrar pela outra porta Para conseguir a terceira e a quarta Ai, caramba Isso vai demorar Tô vendo Vai ficar uns três episódios só pegando chave Não, não Peraí, peraí Vamos olhar embaixo primeiro Será que embaixo Tem mais um cara? Não, ah Aqui embaixo eu já vim Já Tá, tá Tô reconhecendo essa sala, então A gente vai andar pra cá E aqui vai ter outro cavaleiro Opa Que isso, amigo Tem que correr pra cima de mim, não Ô, cuidado aí com os Hadouken da vida, rapaz Tá aqui falta de ética Opa Relaxa É só chegar nos Great Spin Attack da vida É só cercar, isolar E matou Caramba É muito fácil esse jogo Com esse ataque, bicho Será que... Mano, eu chego a me sentir mal, mano Eu tô quebrando o jogo Eu tô quebrando o jogo Eu não tô... Eu não tô tendo dificuldade nenhuma Eu só tenho que tomar cuidado com essa mão aí, maldita Ela pode ser um perigo Morre logo Vai, morre Não me enche o saco, não Porque você eu sei que isso é problemático Ai, tem mais de uma? Elas vão aparecer infinitamente aqui Ah, não Acho que são duas Por isso que elas estavam caindo num padrão tão rápido Beleza, então Morre Prontinho Agora isso não me incomoda mais Pelo menos por um tempo Acho que essas mãos elas retornam depois de um tempo Ah, tá Flechas Toma Toma Ô caramba Ah, tô nem aí, vai Leva dano mesmo Ah, não posso Continuar Não atravessa Fica tomando dano Tá Aqui 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 Aqui, beleza Consegui Precisei apanhar um pouquinho Mas foi Tá Não é essa Então também não é É, mas é sim Ah, tá Eu sou obrigado a vir por aqui, né Vou ter que cair, então Ih, múmias Tá bom Flame lantern Ô, caramba Eu tive que arrumar o fone aqui Ô, não, não, não Para aí, para Vamos parar de graça, né Que isso Vamos ter que ir me batendo até quando Ok Talvez eu esteja me enganando Talvez eu não esteja quebrando o jogo com essa Com o Great Spin Attack Porque eu ainda estou apanhando um pouquinho Tá Abri a porta ali Vamos ver Ah A próxima chave Beleza Já foram duas Faltam mais duas Faltam mais duas Faltam mais duas